Ferro de passar manchado, pega o comprimido de paracetamol e passa no ferro, provavelmente quente né? Então será que isso é verdade? Bora testar isso daí! Tem aqui o ferro de passar e ele está ligado, tá? Está quente. Então estou aqui com o comprimido de paracetamol, vou pegar uma pinça para poder segurar ele melhor e vou tentar passar aqui, tentar com a mão. Com a mão é mais difícil porque esquenta muito os dedos. Me assustei. Vou voltar a usar a pinça então. Bom, parece que funciona, hein? Deixa eu pegar um pano aqui, pegar um pano para limpar. Olha, onde eu passei o paracetamol. Eita, está quente! Onde eu passei o paracetamol, parece que limpou bem, tá? Agora eu vou passar inteiro para ver o resultado final. O primeiro foi bem rápido, aqui ó, o paracetamol, hein? Vamos continuar até limpar tudo. Cara, limpa mesmo! Olha isso aqui! Olha só, como vai saindo preto conforme a gente vai esfregando o paracetamol. Então, olha só, depois de passar no ferro inteiro aqui, onde estava bem manchado, eu vou botar aqui na tela como estava antes e como que ficou agora depois da limpeza. Olha só! Olha só! Olha isso aqui! Olha como ficou em comparação com como estava antes. Estava bem preto. Então, quando eu passei o paracetamol, realmente limpou aquela mancha preta de queimado. Olha só como ficou! Eu vou botar a tela aqui embaixo como estava antes. Olha a diferença! Realmente, essa técnica do paracetamol para limpar o ferro... Aprovadíssima! Funciona que é uma beleza! Aproveita e me segue para mais conteúdos como esse! Valeu!